Olá, galera da RappFan! É hora de conferir com a gente as principais notícias do mundo da diversão. Está começando agora mais um Destaques da Semana. E finalmente chega ao fim o mistério em torno do tema das Noites Macabras, que pra quem não sabe é o evento de terror do Parque Aquático Wettering Wild de São Paulo. Então não perca, a Ilha dos Condenados vai acontecer no Wettering Wild, então fique ligado pra mais informações de quando começa o evento... E o evento vai começar a partir do dia 28 de julho, e pra quem assistiu o vídeo da semana passada, a gente comentou que o Parque vinha fazendo mistério e tal, e agora como o Fagner falou, é esse o tema, que me vem a referência na hora daquele filme com o Leonardo DiCaprio da Ilha do Medo. Posso estar errado? É um filme de terror bem pesado, muito suspense, e é uma referência assim que... Que com certeza eles tomaram como base, mas isso é normal, um evento de terror que... Na verdade é incrível, né? Eles tomaram referências tão legais. Ainda mais em um filme que foi bem... Teve um sucesso de crítica quanto a esse filme de terror no geral. E eu assisti a ele também, e a gente... Sim, é um filme espetacular. Tanto a história como os sustos que toma e tal, enfim. E só pra lembrar o terceiro ano consecutivo do evento Noites Macabras, já é consolidado no parque, muito sucesso, o primeiro parque aquático do mundo a fazer um evento desse porte. Exato. E desse tipo. E agora a gente tem que aguardar até o dia 28 de julho pra saber como é que é, não é verdade? E o parque Cedar Point, localizado em Ohio, nos Estados Unidos, já começou a remodelação da sua montanha-russa Main Street. Pra quem não sabe, eles estão fazendo aquela remodelação, que é quando muda a montanha-russa de madeira e deixa ela híbrida. É quando a montanha-russa, o layout dela, eles acabam mudando, né? Todo trilho da montanha-russa fica de aço e isso dá uma possibilidade de fazer inversões, airtimes, dá uma possibilidade de fazer uma grande reforma mesmo na montanha-russa. Ela tá fechada desde outubro do ano passado e até agora o parque não citou um A a respeito dessa reforma. Ninguém sabe, na verdade, o layout dela, né? O que eles vão fazer. Não, não divulgou nada porque todo mundo achou que era pra esse ano, mas não, estão mantendo ela pra 2018, justamente porque em 2016 inauguraram a dive machine da BM, a maior do mundo no caso, então pra quê, né? Lançar mais uma montanha-russa de destaque esse ano. Mas eu vou citar agora umas características pra vocês antes dessa reforma. Ela foi construída pela empresa chamada Jim Corporation e ela tinha uma altura de 49 metros, 104 km por hora e durava em torno de 3 minutos, tipo, muito tempo. Ou seja, a Rocky Mountain Construction, que é a responsável por essa reforma, vai conseguir fazer uma montanha-russa sensacional e pelas fotos, ó, caiu queixo. Com sorte de quem mora lá próximo, quem mora nos Estados Unidos, porque já sabe que vem novidade. Não tem a data certa ainda, mas com certeza é uma grande novidade. E assim que novidades saírem sobre layout, altura, nananã, a gente vai divulgar aqui pra vocês. E o parque Lais... Nossa senhora! Aqui é um papozinho. E o parque Laisburg, localizado lá na Suécia, na Europa, tá abrindo um ride agora incrível, galera. Esse ride é similar ao Thunder, que fica localizado lá no Mirabilândia, pra quem não conhece, é um parque de Pernambuco muito famoso. E também é muito similar ao Super Frisbee, que fica localizado no Parque Nicolândia, em Brasília. Ele tem 42 metros de altura e promete muita diversão e adrenalina. E pra quem não sabe, esse ride ficou muito popular pela empresa Huss. Só que esse, no caso, ele é fabricado pela Intamin, porque a Huss tá meio mal das pernas faz um tempo já, então... E a Intamin já tá... É, também a montanha-russa, o que mais tem, até vale por curiosidade, a maior quantidade de modelos russos aqui no Brasil, e equipamentos, na verdade, de parques de divisões, é da Intamin. E tem novidade no parque da Disneyland Paris, pra quem não sabe, a montanha-russa Space Mountain, ela tava fechada, né, pra uma reforma. Uma remodelação, uma modernização na montanha-russa. E ela abriu como Hyperspace Mountain, e ela trava uma batalha, né? Isso. Os elementos que eles colocaram nela, é muito interessante, que remetem ao filme... Na verdade, é do filme Star Wars, né? Remete a uma batalha, uma história incrível mesmo. Exatamente. E é mais uma das inúmeras reformas que a Disneyland Paris tá finalmente acabando isso, porque ninguém aguenta mais tanta reforma. É, todo mês é uma reforma diferente, você vai conferindo o site, tem uma atração fechada. Isso, e... Essa atração, ela abriu ontem pro público em geral, e a galera tá curtindo bastante, porque os efeitos foram muito modernizados, então, parece que você tá toda hora, realmente, travando uma batalha contra tudo do universo Star Wars. Notícia triste pra alguns fãs, e pode ser feliz pra algumas outras pessoas. Menos uma montanha-russa bumerangue do mundo, na verdade, o parque Knott's Bear Farm, que fica localizado na Califórnia, na verdade, já desmontou uma bumerangue, e... Tem um rumor rolando que, quando se desmonta uma atração de grande porte desses, vem outra maior, pelo menos isso nos parques americanos. Isso. E além disso, além de desmontarem ela, ao lado dela, eles estão também desmontando algumas estruturas do parque, como lanchonetes, banheiros, pra dar mais espaço ainda, ou seja, pro ano que vem, com certeza o Knott's Bear Farm vai trazer uma montanha-russa grande, porque já fazem cinco anos que eles não trazem nada de enorme e chamativo. Então, tá na hora, né? É, vamos esperar, vamos aguardar aí que venha uma grande surpresa mesmo. E voltando às notícias de Paris, o Parque Asterix finalizou a montagem da montanha-russa Peguesa Express. Peguesa Express. É assim que eles falam, mais ou menos. Contra o Google Tradutor. Pra quem não sabe, é um parque muito famoso em Paris, é um parque que ele é concorrente direto com a Disney Land de Ferbis, e é sensacional, nós já fomos e garantimos. É, muito bom. E, olha só que legal, ela é produzida, foi fabricada pela, olha, isso eu não sei pronunciar, acho que é alemão, pela fabricante Gerstler, e todo mundo achava que era em também pelas características dela, e ela vai ter 928 metros de extensão, 52 km por hora, e 3 minutos de duração. E o legal é que ela vai ter dois lançamentos, e dois lifts, e um lançamento é pra frente, e outro lançamento é de costas, então ela vai andar nos dois jeitos, uma montanha-ruça bem completa, e é familiar, ou seja, todo mundo vai poder brincar junto e tal. Sim, à vontade. E ela abre no dia 10 de junho, ou seja, daqui a um mês a gente já vai poder conferir POV, off-ride, tudo que tem nessa montanha-ruça aqui. Tá perto e a gente tá ansioso mesmo, porque é uma montanha-ruça linda, pelos vídeos que já vazaram na internet. Isso. Tem tudo pra ser sucesso. E mais um Destaques da Semana, chegou ao fim, esperamos que você tenha gostado, e não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, e dar um like aqui no nosso vídeo, hein? E não se esqueça de curtir a gente nas outras redes, RappFanBR no Facebook, RappFanBR no Instagram, e RappFanBR no Twitter. Exatamente. Falou, galera. Obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima semana.